Olá pessoal, tudo bem? Sim, vocês pediram e eu preparei um planejamento prático de uma semana para ser realizado com as crianças nas aulas online e presenciais. Então, antes de mostrar tudo o que eu elaborei, já deixa o seu joinha no vídeo, o seu comentário e anote tudo o que será ensinado. Você irá iniciar o assunto apresentando para as crianças a poesia A Água, que é uma adaptação da música da Cristina Mel. Pode ser pelo PowerPoint ou através das imagens que eu vou agora mostrar para vocês e que você poderá adquirir no link abaixo deste vídeo. Veja que lindo! Poesia A Água A Água serve para molhar a terra A Água serve para encher os rios Precisamos de água para beber E de água para a planta florescer Com água podemos tomar banho Com água podemos escovar os dentes Serve para a mamãe cozinhar E para o papai se barbear A água é fonte de vida Não pode ser poluída Então vamos preservar Para a água do mundo nunca acabar Feito isso, converse com as crianças Sobre a importância da água Seus benefícios Agora você irá trabalhar com a música A Água Da Cristina Mel Pode ser apenas mostrando as imagens Ou através da técnica do guarda-chuva A Água Quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão Cabum! Logo a chuva vai cair Vai cair, vai cair Água Quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão Que barulhão! Logo a chuva vai cair A chuva serve pra molhar a terra A chuva serve pra encher os rios A chuva nos dá água pra beber A chuva faz a planta florescer Água Quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão Logo a chuva vai cair Vai cair, vai cair Água Quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão Cabum! Logo a chuva vai cair A chuva é água pra tomar banho A chuva é água pra escovar os dentes É água pra mamãe cozinhar É água pro papai se barbear Água Quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão Cabum! Logo a chuva vai cair Cair, cair Água Quando está no céu é nuvem Se você ouve um trovão Logo a chuva vai cair Cair, cair Logo a chuva vai cair Escabão, escabão Logo a chuva vai cair Vai cair, vai cair Logo a chuva vai cair Escabão, escabão Logo a chuva vai cair Cair, logo a chuva vai cair Vem, amelinha E se você gostou do que viu e quer colocar em prática tudo o que foi mostrado, eu vou deixar o link abaixo deste vídeo para você adquirir todo o material mostrado na aula. E ao colocar em prática, marque arroba Thaís Agostini para eu ver como foi também a sua aula. Inclusive, pai ou mãe, você também pode realizar as atividades em casa com seu filho. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!